Promoção especial Shop Tour pra você da Jardins Europa. A gente tá na época do Natal, né Carolina? Todo mundo quer dar um presente original, um presente muito bonito, uma época de paz, beleza pra todo mundo. Então olha só, a Jardins Europa tem uma dica sensacional de arranjos florais pra você. Vou sair daqui pra você ver o que tem de coisa bonita aqui na Jardins Europa. Tudo feito sob encomenda ou tem alguma coisa pronta, Carolina? Tem alguma coisa pronta. Quer dizer, você já encontra alguns arranjos prontos, você pode fazer uma encomenda, vou dar daqui a pouco o endereço e o telefone pra você. Você pode encomendar isso só no domingo, né? E precisa ser meio cedo, né? Até as 16 horas só. Então vai estar aberto domingo até as 16 horas pra você encomendar. Tem plantas naturais pra presente, além desses arranjos que você viu. Tem inclusive, por aqueles bem atrasados que não fizeram nada ainda, ainda tem árvore de Natal. Tem bastante árvore de Natal ou não? Tem bastante. Legal, então tem árvore de Natal. A arranjo falou agora, dá uma olhadinha. Vou falar um pouco de preço pra você, pra você ter uma ideia de como tá custando aqui. Por exemplo, esse arranjo que eu acho um dos arranjos mais bonitos que eu acho de rosinha, com rosa branca, rosa vermelha, esse ciprestinho aqui, uma florzinha branca, custa quanto esse aqui? 90 cruzados. Esse tipo de arranjo, então, vai custar 90 cruzados. Agora dá uma olhada aqui, ó. Esse arranjo também, muito bonito. Tem todo tipo de arranjo, né? Arranjo de canto, de centro de mesa. Esse que a gente tá vendo agora, custa quanto? Esse 120 cruzados. Todo tipo de arranjo que você precisar, tem na Jardins Europa pra você. Então vou dar um endereço. Jardins Europa, fica na Rua Bandeira Paulista, 935 no Itaim. Os dois telefones pra contato são 282-9658 e 853-8807. Abre domingo até as 16 horas com encomenda. Encomendas por telefone precisa ser bem cedo, né? É, tem que ver. Senão depois não tem mais flor pra você. Então aproveita que essa dica é ótima.